O programa Maravilha de Mulher está começando num cenário totalmente diferente hoje. Eu vim tomar um café com o João Batista e com a Priscila Bonfim e eles construíram com as próprias mãos essa casa que nós estamos. Uma construção totalmente ecológica, diferente, é a segunda casa em São José dos Campos nessa construção. Nós vamos conhecer não só a história da casa, como a história do casal também. Muito obrigada, viu Priscila? Obrigada, viu, João? E eu queria começar pela Priscila. Pri, me conta uma coisa, como é que foi começar essa casa do zero? Foi bastante desafiador, assustador também. No começo eu achava que eu não tinha o que fazer aqui, o João Batista vinha para a obra. Eu tipo, mas o que eu vou fazer lá? Até a primeira vez que eu vim, eu trabalhei muito. Eu falei, não, mulher também pode construir uma casa. Gente, e eu quero agora falar da história dos dois. Por isso que eu pedi para a Priscila começar falando do que ela sentia. Porque, na verdade, eles não trabalharam nunca com construção. Na verdade, o João trabalha com vendas e a Priscila trabalha com cabelo, cabeleireira. E aí eles vão contar a história de como nasceu o desejo dessa casa. E o João é que vai falar agora para a gente, né, João? Tá certo. Aqui é um sonho, uma realização, né? Mesmo eu tendo vivido na cidade há muito tempo, eu tinha aquele desejo de um dia meio que voltar para a roça. E aproveitamos o Fique em Casa, inclusive com o ano ontem, né, do Fique em Casa. E para quem trabalha com vendas na rua, não dá para ficar dentro do apartamento fechado. Enfim, o que dali foi me consumindo, eu falei, não, eu tenho um terreno lá e vou começar a construir. Aí procurei mão de obra para esse tipo de construção, mas eu não achei aqui na nossa região. Então, eu acredito que nós unimos o útil ao agradável, bom. Em vez de ficar em casa, vamos literalmente ficar em casa, mas na construção da nossa casa. E foi onde saiu o desejo e o sonho da construção aqui. Gente, é muito interessante mesmo. João, você sempre trabalhou com vendas na rua. A tua realidade era de quantas horas por dia na rua? Nove, dez horas por dia na rua. É a minha segunda profissão. Eu iniciei a vida profissional como analista de sistemas, trabalhando dentro de um quadrado, é quase tipo um Fique em Casa. E aí, quando eu descobri a parte de representação comercial, consultoria de vendas, aí eu fui para a rua, inicialmente em laboratório farmacêutico, com visita aos médicos. E depois surgiu a oportunidade de trabalhar no ramo de cosméticos. E aí, oito, nove, dez horas, às vezes, por dia. E aí, a realidade de quem ficava oito, dez horas por dia na rua? Dentro de casa, especificamente, você morava num apartamento. É isso? Foi isso um dos motivos? É, isso foi o maior motivo, além do sonho de quem constrói família, de ter uma casa. O apartamento não era meu. E com as vendas, salões fechados, comércio de uma forma geral, aquela necessidade de unir o útil ao agradável. Precisamos sair dessa conta inicial de locação de imóvel e ter espaço e vamos para lá, então. Aí foi dessa forma. Gente, que bacana. E também foi essa mesma realidade para você, Priscila? Na verdade, eu sempre sonhei em ter a minha casa, né? São tantos anos pagando aluguel. Então, quando entrou, fica em casa, gente, trancado dentro de um apartamento, pequeno, sufocado. Quantos metros quadrados? 47 metros quadrados, mais ou menos o tamanho que a gente tem aqui nessa sala, né? Na sala e cozinha, a gente tem, acho que é um pouquinho maior, né, João? Do que o apartamento. Então, ficar ali trancado, o João estava surtando, literalmente, dentro de casa e um dia ele falou para mim, eu vou construir. Então, tá. Não, estou falando sério. Vou colocar uma parte do terreno à venda, vou pegar o dinheiro e investir em material e vamos construir nós mesmos, né? Porque ele comentou da mão de obra, não só isso, mas a gente também não ia ter o dinheiro suficiente para pagar a mão de obra e construir. Então, ele falou, vou eu mesma construir. Tá. Aí, levantava, cinco horas da manhã, assistindo vídeo, assistindo vídeo no YouTube, aprendendo e aprendendo e vou construir. Então, tá. Daí, ele veio primeiro, foi ele quem começou. Aí, quando eu vim a primeira vez com ele, falei, não, vamos junto, então, e construímos. Essa parte de área de terreno, eu vou fazer essas perguntas para o João, tá? Porque eu acho que ele domina um pouco mais essas informações, né, Priscila, né? Esse assunto. João, me conta, então, se terreno já era antigo, qual é a metragem dele, que ela falou que vendeu uma parte, né? Conta um pouco da história do terreno. Tá. Esse terreno, inicialmente, foi comprado há dez anos atrás. Aliás, a ideia era fazer aqui um salão de festas, porque eu trabalhava com eventos, foto, com filmagem, já tinha o buffet, faltava o salão de festa. Aí, foi quando eu deixei uma empresa multinacional de cosméticos, peguei a minha rescisão e acabei comprando o terreno aqui. Bom, inicialmente, 12 mil metros era a fatia, o qual eu tinha, e acabei me desfazendo de 30%, 3.600 metros, e ainda tenho aqui, sem fazer conta de cabeça agora, mais sete, oito, mais mil metros à disposição. Então, construímos a casa que tem 104 metros quadrados, e no restante, nós vamos aproveitar para outras ideias ambientais, e tenho certeza que daqui seis meses, daqui um ano, vocês voltando para tomar um café ou jantar com a gente, vocês vão ver a transformação que vai estar nesse pedaço aqui. Isso é muito legal, porque, assim, ele já me convidou para vir quando a casa estiver acabada, né? Porque quando eu entrei em contato com a Priscila, porque eu venho acompanhando essa história desde o início pelo Facebook, vendo as fotos, e depois, né, vocês vão ver também as fotos desde o alicerce, e vendo cada tijolinho, e de repente já tinha meio a parede construída, daqui a pouquinho já tinha uma parede inteira, e aí, Laje, até que ela fez uma publicação dizendo que estava se mudando para cá, né? Claro que a casa não está pronta, e eles resolveram vir para a casa pronta. E eu entrei em contato com a Priscila e falei, Priscila, eu gostaria muito de filmar, de gravar um programa contando a história de vocês, e ela disse, mas com a casa do jeito que está, eu falei, é nesse momento que a gente precisa mostrar para as pessoas, né? Como que vocês vieram para cá? E eu queria perguntar agora para a Priscila, como, Pri, foi essa decisão de vir para casa? A casa, ela vai falar para vocês, né, alguns detalhes que precisa terminar, e qual foi o seu sentimento? Bom, vou começar a falar para o meu sentimento, não tem como descrever. A minha primeira noite, que eu passei aqui, eu sentei aqui no cantinho da sala, eu fiquei olhando para casa, acho que eu fui dormir umas quatro horas da manhã, é um sentimento que não dá para explicar. Eu chorei de alegria, de felicidade, claro, né? Vir para casa foi numa decisão assim, estamos pagando aluguel, estamos em época de pandemia, abre e fecha, abre e fecha comércio, e a minha área fechando, a dele também fechando, como que você paga aluguel, mexe na construção e tal, se a gente já está lá, vamos embora para lá, vamos entrar do jeito que está. Aí ele ainda comentava, mas você precisa colocar janela, a gente precisa fazer isso, não, tem problema, vamos entrar do jeito que está. Eu cheguei até a ficar brava, né, João? Tipo, você vai querer mudar quando? Em dezembro? Eu quero mudar agora, já. Vamos fazer a mudança e até que ele resolveu mesmo. Então, vamos embora. Acho que em três dias, três, quatro dias, né? Que ele falou, então a gente vai mudar segunda-feira, segunda-feira. Já começamos a arrumar, foi desmontando as coisas e vindo para cá. Então, a gente veio, sim, com a casa inacabada, né? Tem bastante coisa para fazer. A gente tem umas goteirinhas ainda que caem aqui dentro da casa, a falta das janelas, os vidros das janelas. Então, como é uma área muito aberta aqui, vai chover, nós estamos com bastante chuvas. Mas nada disso me incomoda, sabe? Tipo, eu fico o tempo todo dando graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus a minha casa, graças a Deus que está chovendo, graças a Deus tem poeira, mas eu estou dentro da minha casa, nós estamos na nossa casa. Então, é isso. E isso me chamou muito a atenção, porque, geralmente, é a mulher que é a mais detalhista, aquela que quer tudo perfeito, é aquela que quer tudo terminado. E, neste caso aqui, o João queria dar um pouco mais de conforto para a Priscila, claro, né? E a Priscila lá, vendo a necessidade do casal financeiro, né? E falar, não, a gente precisa ficar livre do aluguel e a gente precisa se mudar, né? E, João, a sua área também está parada, como é que está o seu trabalho hoje nesse período de fase laranja? Nós enfrentamos essa dificuldade que alguns salões não estão recebendo os representantes por conta da aglomeração, né? Então, a gente vai até o cliente, o cliente solicita visita, a gente está fazendo esse trabalho, né? O restante dos atendimentos é atendimento através de WhatsApp, das mídias sociais, é o qual a gente tem tido contato com o cliente. Mas nós estamos na rua, quando a gente vai a um salão e a gente sente que o salão está com dois, três, quatro clientes, a gente aguarda um pouco, né? Porque a gente faz um roteiro, eu trabalho todo o Vale do Paraíba, eu não posso ir para um lugar e falar, então, vou voltar para São José, amanhã eu volto para cá, não, eu tenho que estar ali e dar conta do atendimento ao cliente. Mas eu percebo ainda todo mundo muito assustado com tudo isso. Com certeza. Então, olha, só para você de casa entender, então, já a rotina, os dois trabalham de maneira autônoma, isso? Os dois trabalham de maneira autônoma. Não tinham nenhum recurso financeiro guardado para a construção. Não podiam pagar uma pessoa, uma construtora ou alguém que fizesse o serviço. E mesmo que tivesse esse recurso financeiro, não tinha quem pudesse desenvolver essa construção que eles queriam. Gente, olha que história. Não é demais? Não é, Priscila? Eu acho demais. Faz a gente descobrir o quanto a gente é capaz. Você ir ali, você colocar a mão mesmo, você fazer. Gente, é muito surreal quando você olha aquele pedaço assim, eu fiz. Aí você vê mais um pouquinho, eu fiz. E cada canto dessa casa que a gente olha, tem a nossa mão. Então, assim, é uma sensação muito gostosa de capacidade, de que eu posso, eu consigo, a gente consegue, a gente junto. Eu olho para ele, às vezes, e que em casa, eu olho para o outro, fico olhando. Aí eu falo assim, é a gente que fez, sabe? É uma sensação muito gostosa. Gente, com certeza, né? E nós vamos para o intervalo. Na volta do intervalo, nós vamos falar da construção. Aí eu quero que vocês detalhem, desde o Alicerce, como foi, tá? O programa Maravilha de Mulher vai para o intervalo. Você não saia daí. Eu vou aproveitar e vou beliscar aqui um pãozinho e já volto. O programa Maravilha de Mulher está de volta nessa casa acolhedora do João Batista e da Priscila Bonfim. E eles que construíram essa casa e hoje eu vim tomar um café com eles. Nós vamos falar agora da construção. Eles já falaram que é uma construção que só tem duas casas. Essa segunda casa aqui em São José dos Campos. E o João vai explicar um pouco mais sobre a construção para a gente. Nós estamos aqui sete meses, né? Por várias vezes nós pensamos em desistir por algumas dificuldades e por não ter profissional a quem consultar. nós tivemos que dar a nossa forma a nossa solução para algumas coisas que aconteceram durante a construção. Mas nós fizemos a fundação gastamos duas semanas na fundação completa até a altura da janela nós fomos até bem animados porque com dois dias e meio de construção nós chegamos na altura da janela e falamos assim daqui três daqui uma semana a gente colocou a laje. Foi uma animação que pouco tempo depois nós chegamos aí nessa altura das canaletas base de janela contra a verga verga e tal e aí acaba enroscando e aí é hora de consultar alguns amigos que trabalham com a construção convencional e fomos trabalhando trabalhando eu sei que há dois meses atrás colocamos a laje e então com cinco meses de construção para quem queria fazer com cinco dias cinco meses tem uma diferença muito grande mas por conta dos detalhes da construção da forma de se trabalhar arquitetura desse negócio desse método construtivo mas trouxe para a gente um aprendizado e o ano de 2020 para nós assim foi foi assim restaurador de uma certa forma né percebendo para muitos assim se transformando num momento muito ruim para nós foi apesar das dificuldades a gente conseguiu fazer grandes coisas aprender bastante coisa foi muito interessante muito legal e é uma construção que tem um tijolo diferenciado né um tijolo que ele tem então no meio ele é vazado né e eu queria falar sobre o alicerce o alicerce ele é comum como as outras casas de alvenaria mesmo sim o alicerce a fundação ele é igual a toda casa de alvenaria até porque o peso que sustenta essa construção é o mesmo peso que sustenta uma construção tradicional digamos assim então a fundação é idêntica então aqui tem a o concreto de pelo menos sete ou oito centímetros tem os baldrames tem as sapatas tem as colunas a ferragem a mesma forma como a construção normal o que diferencia então é esse tijolo a maneira como ele é encaixado e aí você me disse que de algum espaço tem uma treliça é isso? é eu sempre vou falar da construção tradicional para que fique mais fácil fazer uma ligação entre as construções a ligação a construção convencional ela exige as colunas nos cantos ou a cada pedaço de parede uma coluna de concreto armado e na construção com tijolos ecológicos e tem até o porquê que é tijolo ecológico essa coluna que seria a cada três metros ela é subdividida nos furos dos tijolos a cada um metro a cada setenta centímetros depende do tipo de fundação de esforço que vem da parte de cima ou um complemento com o sobrado ou só o telhado tudo isso influencia na distância entre essas colunas dentro dos fuzos dos tijolos gente é muito muito legal e você não tinha noção disso nada de nada nada é desse tipo de construção é assim eu já tive uma experiência com aquaponia né onde eu precisei fazer tampar uma parede para diminuir o vento que entrava por um corredor e aí foi onde eu me deparei com o tijolo ecológico né já havia feito um estudo sobre ele mas não tinha manuseado mas quando começamos a fazer aqui vamos reduzir o custo da obra porque isso se reduz em média de 30% do valor se fosse rebocado uma obra convencional e como precisávamos de fazer uma economia aí nós optamos então vamos fazer dessa forma porque do jeito que está já está acabado tem alguns cuidados um resinamento mas pelo menos já fica habitável e aí entrar com a parte de decoração que é por conta da Priscila e aí agora nós vamos perguntar aqui para a Priscila né então Priscila você tinha ideia de construções essas construções que a gente conhece a tradicional de avenaria com cimento e tudo mais né e quando o João falou em construir você ficou achando que você não poderia poder ajudá-lo em nada e aí você veio para cá conta qual foi o seu primeiro trabalho aqui na obra a primeira coisa que eu fiz aqui foi a amarração da fundação da casa que a gente traz uns arames aí precisa entortar as pontinhas amarrar fazer toda a amarração na fundação da casa e você tinha noção da sua força porque eu sei que você é uma cabeleireira que você lida com detalhes inclusive com cabelos de mega né que é mexinha por mexinha leveza né e quando você veio você veio fazer serviço pesado pôr a mão na massa mesmo carregar peso você tinha noção da sua força não eu não tinha noção da minha força quando eu comecei aqui eu pedia muito para o João né João pega o cimento aqui para mim João faz isso aqui para mim e o João lesionou o braço na obra aí foi onde eu fui meio que obrigada e acabei enxergando que sim faço concreto levo tijolo levanto parede tipo tudo o que o João Batista faz ou que um homem faz eu sei que eu faço aqui também e eu descobri a minha força aqui e aí essa mensagem que eu quero trazer para você de casa que nada é impossível até que alguém vá lá e faça né então é um projeto que nasceu no coração do casal dos dois e eles podiam dizer né ah mas a pandemia mas e o trabalho mas não temos dinheiro mas ninguém sabe construir e eles vieram em sete meses estão aqui dentro é claro que não está sendo fácil né porque tem muita coisa ainda para terminar né para fazer né mas é gratificante né eu acho que o mais difícil mesmo já foi eu acho que o mais difícil foi levantar a casa fazer a laje e estar dentro e isso a gente já fez então agora vem os detalhes vem os acabamentos vem o que o João falou a decoração então hoje eu acho que é um pouco mais fácil porque o começo falei no começo é assustador mas é desafiador então a parte mais difícil eu acho que já passou agora vamos estamos curtindo já né e agora eu vou perguntar para o João né qual a mensagem que ele deixa para as pessoas que vão ver esse programa e que vão se inspirar também né então por onde começar né quais são as primeiras coisas que devem pesquisar tá eu o que eu gostaria de falar né baseado nessa pergunta e respondo para você primeiramente é que tem que estar sempre aberto para descobrir novas coisas e alguns deixam para descobrir novas coisas nos momentos mais fáceis e outros nos momentos mais difíceis tem uma frase que eu sempre falo com a Priscila e com muita frequência até com os amigos se eu tenho um copo pela metade de água eu posso ter uma visão pessimista e uma visão otimista daquilo eu posso olhar para o copo e falar esse copo está quase vazio ou eu posso olhar esse copo está quase cheio é óbvio que tudo que nós temos ou queremos produzir nós teremos as dificuldades alguns ficam pelo caminho nós pensamos em ficar pelo caminho aqui algumas vezes sentado no canto chorando agora como é que faz enfim passamos os momentos difíceis porém eu vejo que isso valorizou a nossa conquista hoje então foram horas de estudos chegava muito cedo aqui saia daqui já cansado com o sol na cabeça e chegava em casa amanhã eu preciso fazer a parte elétrica terminar como que eu faço e ali pega um vídeo um material uma norma técnica porque nós fizemos aqui tudo dentro de normas técnicas qualquer profissional que trabalha com construção com elétrica com engenharia se chegar aqui ele vai ver conceito de engenharia trocado no outro formato mas eu falo que é tudo novo tem muitos projetos aqui ainda muito interessantes que renderiam aí muitos episódios capítulos dá pra fazer uma minissérie das coisas que realizamos aqui mas o que eu falo é assim o copo tá pela metade? não ele tá quase cheio é isso que nós falamos aqui quando alguém vem nos visitar falta muita coisa? não nossa quanta coisa já foi feita esse é o nosso pensamento sempre com isso a gente não desanima gente é um prazer tá aqui eu acompanhei a história desde o comecinho pelo facebook vou continuar acompanhando vocês estão de parabéns viu tenho certeza que pessoas vão procurar vocês vão querer saber porque é um projeto inovador deve já acontecer isso e eu quero agradecer tá Priscila pelo teu acolhimento pelo esse café maravilhoso por essa conversa viu João seja cada vez sempre bem-vinda você tua equipe estão convidados passou aqui na frente as janelas abertas eles estão aí pode parar vai ter água vai ter café vai ter bolo de fubá vai ter enfim é o que a roça dá o que nós teremos em nossa mesa mais pra frente muito obrigada o programa maravilha de mulher vai para o intervalo eu vou aproveitar aqui o lanchinho o café e você não saia daí que nós já voltamos o lanchinho e você não saia daí Se inscreva no canal O programa Maravilha de Mulher está de volta E nós que estávamos acompanhando a história da Priscila e do João Que construíram a própria casa Agora nós vamos conversar com a Luciane Prado Que é educadora financeira E ela vai falar um pouco mais sobre essas dúvidas De quando que a gente deve comprar, financiar, alugar um imóvel Ou até mesmo construir Luciane, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Maravilha de Mulher Eu que agradeço, Aurora, muito obrigada Muito obrigada a você também por estar nos recebendo aí na sua casa Lu, posso te chamar de Lu, né? Claro Ah, eu já gosto de, fui entrevistar a Priscila, né? Já chamei de Pri, é assim, né? Lu, muita gente tem dúvida, né? Com relação a isso Porque o aluguel é um dinheiro que existem alguns mitos e algumas verdades, né? Que a gente vai conversar aqui Mas a gente sempre cresceu ouvindo O aluguel é um dinheiro jogado fora E todo mundo tem, assim, uma loucura por ter a sua casa própria E eu queria que nesses dois blocos a gente conversasse um pouco sobre isso Sobre esses mitos e essas verdades Perfeito, vamos lá Estamos aqui pra gente desmistificar exatamente, né? Essa cultura do eu preciso ter a casa própria E também de uma onda recente que vem vindo Que também é contra qualquer tipo de financiamento A gente vai conversar pra entender que Cada cenário, cada família vai ter uma situação, né? Diferente e que pra cada família vai ser necessário ir por um certo caminho Então é isso que a gente quer transmitir aqui Isso, porque, nossa Lu, eu durante muito tempo Eu fiquei com essas dúvidas mesmo, sabe? Porque a gente escuta uma coisa aqui Lê outra coisa ali, né? Com relação aos juros Ah, vai financiar pelo banco Geralmente é a Caixa Econômica Federal, né? Acho que o maior número de financiamentos é pela Caixa, né? É pela Caixa, mas a maior parte dos bancos financia Se você pegar os bancos de primeira linha e os bancos grandes Todos eles fazem a linha de financiamento Pelo sistema financeiro de habitação Com as faixas boas, então, assim Também é um mito, então Falar que financiamento é da Caixa É, é um mito Tem muitas pessoas que Quando tem conta, por exemplo, no banco XYZ Aí vai financiar Vai lá na Caixa pra abrir a conta Pra poder só financiar Não há necessidade disso Só você procurar o seu banco Porque se for um banco grande Banco de primeira linha Com certeza ele vai ter Esse produto aí na prateleira Pra poder te oferecer Gente, já é uma dica, então Pra quem é de casa, né? Já fazer Tirar da mentalidade De que tem que ser a Caixa Econômica Federal Não é necessário Pode ser outro Pode ser outro banco Muito legal E então, essa questão, né? Eu sempre tive Eu sempre ouvi dos meus pais, né? Eu me lembro que Eu sou de Lorena Meu pai construiu uma edícula Nos fundos da casa da minha avó Quando eu tinha 7 anos E sabe aquele provisório Que fica a vida inteira Vira 30 anos Sim, sim E sempre eu cresci com essa fala Nós viemos pra cá Porque nós já não aguentávamos mais Pagar o aluguel E aí nós, eu e meu irmão Crescemos de alguma maneira Até que um pouco desconfortável Sem quarto Dormindo na sala Mas por conta desse mito, né? De não posso financiar Porque você vai pagar 3 casas Isso, isso é um mito mesmo E a gente precisa entender Existem situações Em que pra você Vai ser mais interessante Entrar pra um financiamento mesmo E nisso, Aurora Eu acabo discordando um pouco Da maior parte dos meus colegas de profissão Os educadores financeiros Por quê? Porque a maior parte deles Tomam as decisões, né? Junto com os seus clientes Olhando apenas a matemática Então, se você olhar do ponto de vista Da matemática financeira Se você for tomar Todas as suas decisões Da sua vida Pensando numa HP-12C O que vai acontecer? Você não vai financiar Você vai falar Não, vou pagar duas vezes a casa Três vezes a casa E você vai pra um aluguel Só que O que que acontece Com a maior parte das pessoas, Aurora? A pessoa entra pra um aluguel E ela pensa assim É provisório Vou ficar aqui Enquanto isso Eu junto o dinheiro Porque em teoria Deveria ser esse o caminho Você paga o aluguel Ao invés de pagar um financiamento De dois mil reais Você paga um aluguel de mil E guarda o outro mil Isso seria uma estratégia excelente Só que, Aurora Quem é que consegue realmente fazer isso? Pra você chegar no ponto De fazer isso É importante você já ter desenvolvido Uma mentalidade de prosperidade Que é o que eu venho falando Também ali no meu Instagram Desenvolver uma disciplina financeira Resolver questões emocionais Pra que você consiga de fato fazer isso Porque a maior parte das pessoas Faz o cálculo Pensa Vou alugar pro mil Gastar mil com aluguel E poupar os outros mil Pra comprar uma casa no futuro Só que Qualquer dor de barriga Que a pessoa tem O carro que quebra A pessoa quer viajar O parente pede o dinheiro prestado Sabe o que que acontece Com aqueles mil Que ela tava poupando? Vai embora E a pessoa fica 20, 30, 40 anos Morando de aluguel E não consegue de fato Ter a sua casa Talvez já passou o tempo Passou o tempo E eu sempre falo Que o nosso padrão de vida Ele aumenta Conforme você vai tendo Esse dinheirinho Então Se antes Porque eu não sei Se é uma prática Mas o brasileiro Ele acostumou a viver Naquela linha De endividamento Ganho e gasto Ganho e gasto Então Se sobra um pouquinho mais Você já pensa Ah, vou comer uma pizza Aí seu paladar Já vai melhorando Porque antes Você se contentava Com a pizza do mercado Aí daqui a pouquinho Você fala Não, já quero uma pizza De uma pizzaria Lá da esquina do bairro Daqui a pouquinho Você já não quer mais A pizza da esquina do bairro Daqui a pouquinho Você quer uma pizza Lá de um lugar top Que já é Um valor X Exatamente Eu estava acompanhando Instagram Não tem nada a ver Com casa Mas eu acho interessante Falar isso E os padrões De valores de pizza Hoje você tem pizzas De 20 reais Como você tem pizzas De 100 reais Tranquilamente E aí você vai tendo Esse dinheiro guardado Você vai tendo A sensação De que seu poder aquisitivo É pra aquela pizza Também que aumentou Isso acontece muito Acontece muito Muito O que você está falando Tem muito sentido Aurora Porque Falta justamente Esse preparo Essa visão De longo prazo As pessoas trocam Facilmente Um benefício futuro Por um benefício Imediato A teoria do machimelo Exatamente A teoria do machimelo Que eu não sei Se todo mundo conhece Acho que é legal A gente contar A teoria do machimelo Foi Alguns pesquisadores Nos Estados Unidos Reuniram algumas crianças De 5 anos de idade E Colocaram o machimelo Na frente dessas crianças Numa sala E disseram o seguinte Olha Eu vou deixar esse machimelo Aqui E vou sair Quando eu voltar Se você não tiver comido Esse machimelo Eu te dou mais um E aí o que aconteceu A pesquisa é interessante Porque Algumas crianças Conseguiram resistir Não comeram aquele machimelo Esperaram o pesquisador voltar E ganharam um segundo Algumas crianças Obviamente Não conseguiram resistir Comer o machimelo Mas a pesquisa se alongou Por mais 15, 20 anos E o que eles perceberam? Olha que interessante isso Que as crianças Que conseguiram resistir A tentação ali De comer o machimelo Para esperar um segundo Quando o pesquisador voltasse Essas crianças cresceram E tiveram mais sucesso profissional Mais sucesso financeiro Porque Elas Inconscientemente Essas crianças Já estavam Com o seu Com a sua programação mental Ali De tal forma Que elas sabiam Esperar O momento presente Para ter um benefício Maior no futuro Então isso Essa chave mental Essa programação mental Ela é muito importante Quando a gente fala De desenvolvimento pessoal E de sucesso financeiro E aí também Se eu devo Decidir financiar Ou não Né? Perfeito Porque se eu não consigo Respeitar o machimelo Né? Se eu como o machimelo Antecipadamente Eu não vou conseguir Guardar o dinheiro Para comprar uma casa vista Não vai E eu já ouvi uma coisa Também assim Que mexeu muito comigo E Ah, mas você tem dinheiro Então não compra uma casa Invista esse dinheiro E pegue o investimento Desse 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 Mensal E aí sim Você paga o seu aluguel Mas você está com o capital Lá investido Isso ainda é válido Ou também depende do cenário O que que acontece Isso pode ser uma verdade Desde que você saiba Realmente investir E aí É A gente vê Por aí as pessoas Vendendo essa forma Né? Até como você falou Olha Ao invés de você Comprar sua casa Pega o seu dinheiro Investe E com o resultado financeiro Desse investimento Você paga o aluguel Gente As coisas não são assim Eu não quero ser A profeta do caos aqui Né? Eu ia trazer Mas eu quero trazer Essa consciência Essa verdade Para as pessoas De que as coisas Não são dessa maneira Por quê? Hoje Vamos pensar aqui no Brasil A gente tem uma selic De 2% ao ano Com 2% ao ano É o que você consegue Investir sem risco Para ganhar mais que 2% Ao ano Aurora Você vai ter que se expor Ao risco De mercado Você vai ter que montar Uma carteira de investimentos Que ela vai ter Algum tipo de risco Ali inserido Risco de volatilidade Risco de mercado Risco de liquidez E a maior parte das pessoas Não está preparada Para lidar com isso Entende? Ela vai colocar o dinheiro Na primeira oscilação Que tiver Ela vai se desesperar E vai querer tirar E vai querer tirar E vai sair No momento Que não deveria sair Então assim Pode ser uma boa estratégia Pode ser uma excelente estratégia Desde que você esteja preparado Para isso Desde que você esteja Realmente entendendo Em que universo Você está entrando E é importante também Ter uma pessoa Uma assessora Para fazer isso Uma empresa Ou uma pessoa Eu acho que é mais ou menos O que você faz Não é isso? Isso Hoje eu trabalho Além de trabalhar Com educação financeira Eu trabalho também Com mentoria E assessoria de investimentos Então eu posso ajudar As pessoas a fazer isso Mas muitas vezes Antes de entrar Por esse caminho Eu não saio falando Para a pessoa Olha, você tem casa própria? Vende e vamos investir aqui Eu não Porque tem isso também, né Lu? Tem gente que incentiva A pessoa a vender O que já tem Para investir Incentiva E aí assim Infelizmente Já vi muitos casos Das pessoas Acabarem seguindo Esse tipo de orientação E se frustrar Praticamente perder O patrimônio O imóvel Que ela levou Às vezes a vida Para conseguir Então é muito importante Quando você Você ter uma assessoria Mas ao mesmo tempo Você confiar E saber Que aquele assessor Ele entende Não só de números Mas ele entende De pessoas Porque a grande chave aqui É entender De finanças comportamentais Que é o que eu venho estudando Ao longo dos últimos 10 anos Gente É assim É muito rico, né? É É muito rico São muitos detalhes E principalmente A gente permeia E aí são as crenças Limitantes Coisas que nós Fomos aprendendo No decorrer da nossa vida Exatamente De que dinheiro Não podemos nos apegar A dinheiro Que dinheiro Não traz felicidade E aí a gente Precisa de mistificar Tudo isso, né? Toda essa questão Porque isso É algo que Vem na maior parte Das vezes Lá da infância mesmo, né? Quando eu falo De finanças comportamentais Aqui Eu estou falando De uma mentalidade Que foi nutrida E que foi inserida Na maior parte Das vezes Lá na primeira infância Até os 8, 9 Quando muito Até 12 anos de idade Então Essas raízes Esses pensamentos Enraizados Eles se manifestam De forma muito clara Na vida adulta Quando eu tomo Uma decisão errada Na minha vida financeira Quando eu começo A me auto-sabotar No meu trabalho Na minha profissão Então muitas pessoas Aurora Elas às vezes Estudam Se preparam Começam um encarreiramento Legal Mas chega um momento Da vida Elas vão lá Por si só E começam a tomar Várias decisões Erradas Por quê? Porque existe Um processo interno Mental Que leva Essas pessoas A tomarem Essas decisões Muito legal Gente Nós vamos para o intervalo Nós já voltamos A Luciane Vai continuar Dando essas dicas E falando um pouco mais Sobre quando é o momento De financiar Ou não A sua casa própria Não saia daí Que nós já voltamos O programa Maravilha de Mulher Está de volta Com a educadora Financeira Luciane Prado E nós estamos falando Quando é o momento O que a gente precisa analisar Fazer a opção Entre a Luca Ficar no aluguel Ou adquirir uma casa Por financiamento Lu Nós conversamos Tanto no bloco anterior E agora a gente precisa Responder Essa pergunta Então de forma prática O que eu falo Se você é uma pessoa Recém casada Por exemplo E é jovem Sei lá Tem menos de 25 anos Você ainda não está Com a sua carreira 100% estabilizada Então com esses elementos Eu diria para você Que é possível Que alugar Seja realmente Mais interessante Para o seu caso É claro Que eu vou voltar aqui Cada caso é um caso Eu sento com o cliente Eu estudo a vida toda Do cliente Eu estudo o perfil comportamental A história de vida Para tomar uma decisão Mas esses elementos Me ajudam a imaginar Que uma pessoa Que está começando A sua carreira Por exemplo Não é interessante Ela financiar Ou comprar um imóvel Por que? Esse imóvel Vai prender ela na cidade E amanhã ou depois Ela quer Recebe uma promoção Quer fazer um encarreiramento Para um outro estado Para um outro país Quem sabe Ela vai acabar Se prendendo Sentimentalmente falando Tipo Mas a minha casa Eu sonhei tanto com a casa Ou estou pagando O financiamento ainda Se eu for embora Vou ter que pagar um aluguel E aí os elementos Da decisão De aceitar uma promoção Para um outro lugar Geograficamente falando Acaba pesando Então é Recém-casado Está começando agora A carreira É jovem De repente vale a pena Você alugar E até pensar Num custo de vida Mais baixo Ao invés De Entra naquele exemplo Que a gente falou No bloco anterior Ao invés de você Financiar e pagar Sei lá 2 mil de financiamento Aluga um apartamento menor Uma casa menorzinha E paga mil Para enxugar Os seus gastos fixos É muito importante Quanto menor for Os seus gastos fixos Que eu vou chamar No meu método De gastos essenciais Custo de vida essencial É melhor Porque isso te dá Mais flexibilidade Para investir E pensar no longo prazo E aí tá Agora a pessoa Já está estabilizada Então o jovem Já casou Já está ali Alguns anos de casamento Já poupou uma grana Porque ele também Precisa dar uma entrada No financiamento E aí sim Já decidiu Já está naquele emprego Dos sonhos É aquilo que ele quer mesmo Aí sim Pode se pensar No financiamento Pode Pode pensar sim E é interessante Porque o Brasil Está vivendo Um momento de taxa De juros Extremamente baixa Então se você Que está aí Nos assistindo Tem a vontade De sair do aluguel De repente Esse é o momento Para você Realmente aproveitar Porque 2% de taxa De juros no Brasil Fez com que As instituições financeiras Também reduzissem Os juros De empréstimos E financiamentos É assim que funciona A macroeconomia Então é importante Você de repente Se animar Para pegar Aquele valor Que você economizou E dar entrada Na sua casa própria Mas é como Você falou Desde que você Esteja estabilizado No seu trabalho De repente Já tem filho Já está casado Não pense em mudar De cidade Aí vale a pena Você investir Se esse realmente É o seu sonho Se é o desejo De fato Do seu coração Aí sim Você vai E aproveita Esse momento Brasil Para realizar Esse sonho E muita gente Tem essa dúvida Ah mas eu vou Financiar 30 anos Mas tem como Ir amortizando Essa dívida E pagar em menos tempo Claro É super fácil Você pode fazer Isso tranquilamente E é interessante Até você fazer Isso porque você Pode amortizar Tanto do prazo E aí você vai Reduzir Você financiou Sei lá Em 20 anos Você vai reduzindo Diminuindo o prazo Ou você pode Reduzir as parcelas Também Né Para deixar O seu fluxo De caixa Seu orçamento Doméstico Mais leve Mais solto Então Você tem Essas duas possibilidades Entendi Tanto a quantidade Você vai lá Amortiza em anos Então ao invés De pagar em 30 anos Vou pagar em 20 Em 15 Ou quem sabe Até em 10 Exatamente Ou se eu fiz Uma parcela De 2 mil reais E está puxado Eu não quero Ter essa parcela Muito alta Durante muito tempo Eu consigo Amortizando Para essa parcela Diminuir o valor E continuar o prazo É isso? Exatamente E uma outra dica Que eu dou É porque Os bancos Oferecem dois tipos De financiamento De tabela De precificação Uma chama Tabela Price E a outra Chama tabela SAC Tecnicamente Não é necessário Ficar explicando Aqui como funciona Cada uma Mas o que eu digo Para vocês Quando vocês forem Eventualmente Procurar um financiamento Procure sempre fazendo A tabela SAC Que é o sistema De amortização constante Por quê? Porque essa parcela Vai diminuindo Ao longo do tempo Então você faz Um financiamento De 10, 15, 20 anos Cada mês que você paga Aquela parcela Vai sendo reduzida Quando chega lá Na última parcela Aquele percentual Aquele valorzinho De parcela Representa um percentual Pequeno Do seu orçamento Então fica muito mais fácil Você administrar E você sabe que Eu estou vivendo Essa situação Com o apartamento Ah é? Não sabia Porque a parcela Do meu apartamento É 340 reais Porque já foi Foi diminuindo, né? E não compensa Eu ir lá e quitar Tá vendo O que eu estou dizendo Para você Porque para eu tirar Esse dinheiro Para eu quitar Eu teria que tirar Pelo menos uns 10, 12 mil A vista De algum lugar E 10, 12 mil Vai fazer diferença Na minha vida hoje Só que pagar Só que pagar 340 reais Por mês É algo que É mais fácil Então não compensa Neste momento Eu que estar Pagar sim Esses dois anos Que faltam Exatamente E uma outra dúvida Também Que as pessoas têm É assim Lu, beleza Se eu já tiver Meu imóvel Compensa eu financiar Um segundo imóvel? Gente, às vezes Compensa Às vezes sim Eu tenho uma cliente Por exemplo Que a gente estudou O caso dela E para o momento De vida dela Valeu muito a pena Ela comprar Um segundo imóvel Porque com esse Segundo imóvel Ela alugou E o valor Que ela recebe De aluguel Ela paga a parcela Do financiamento E ainda sobra Ou seja Ela já transformou Aquele imóvel Numa renda passiva E um dos segredos Da prosperidade Da riqueza Realmente É você construir Fontes de renda passiva O que é fonte De renda passiva? É aquela que você Não precisa trabalhar Ali efetivamente Para conquistar Eu tenho uma fonte De renda ativa Eu trabalho Numa instituição financeira Então eu vou lá Bato lá meu ponto Atendo os clientes E ganho dinheiro Para isso Só que a renda passiva Ela é diferente Ela não depende Que eu vá em algum lugar Que eu atenda alguém Ela simplesmente acontece E uma das formas De você construir Renda passiva É você ter imóveis Ações Fundos imobiliários Então tudo isso Forma um patrimônio De renda passiva Para vocês Gente, é para ninguém Mais ter dúvida Quando que se deve Financiar Ou alugar E construir É possível Construir Financiado Ou você sugere Que vá fazendo A construção Aos poucos É possível Financiar Existem linhas de crédito Inclusive Quando você tem Um terreno Você pode Inclusive Financiar O recurso Para a construção E as instituições Elas vão liberando O recurso De acordo com a etapa Da evolução Da construção Isso é uma forma De fazer Acho que a construção Eu só faço Uma observação Aqui Construir Não é uma coisa Simples Então fiquei muito Admirada com o João E com a Priscila Isso Porque eles decidiram Fazer ali por conta própria Isso não é uma coisa fácil Então às vezes Se você tem vontade De construir Para que fique tudo Do seu gosto Como você imaginou É importante Você entender Que você vai precisar Contar com profissionais Para isso Porque não é só Você sair Contratando aleatório Porque às vezes O que você vai imaginar Que vai economizar Fazendo sozinho Na verdade No final das contas Você vai acabar Gastando demais Então pensa sobre isso Sim E a Priscila e o João Contaram para a gente Que ainda falta Bastante coisa na casa Para terminar Que realmente Agora o dinheiro acabou E precisa ir aos poucos Terminando a casa Foi uma história De superação E aí a Priscila Falou que o dinheiro acabou E aí não tinha O recurso Então para quem está Construindo Esse é o maior desafio É um desafio E é importante Então se preparar Por exemplo Tenho o sonho De construir a minha casa Fazer tudo do meu gosto Ok Acho ótimo isso Mas se prepare Financeiramente Pesquise Quanto custa O metro quadrado Do estilo Da construção Que você quer É uma construção Mais simples É uma construção Alto padrão Médio padrão Então é importante Você pesquisar Sobre o custo Do metro quadrado Para você não se surpreender Você falou em metro quadrado Eu lembrei de uma outra coisa Em relação a valores De investimento de imóvel Quando for comprar Finançar É importante também A pessoa pesquisar O local Metro quadrado Porque esse imóvel Pode sofrer Até uma desvalorização Dependendo de determinados Bairros Ou localidade É isso? Com certeza Quando a gente pensa De usar o imóvel Como uma estratégia De investimento É muito importante Você pesquisar A região Que está inserido Se é uma região Que tem ali Comércios Para serem abertos Porque tudo isso No longo prazo Faz valorizar o imóvel Então é importante Você entender Pelo menos Da geografia Dessa cidade Em que você está investindo É muito comum É muito comum a gente Ver casas lindas Com estrutura linda Mas que o lugar Não é apropriado Para aquela estrutura De casa E aí ela acaba Tendo um valor De mercado Diminuído Diminuído Porque se a região Não valoriza Exato E até Aurora Uma dica Aqui a mais Também Como a gente está Falando de financiamento De realizar esses sonhos Uma outra forma De se fazer isso É através dos Consórcios imobiliários Onde você tem Um custo Operacional menor E hoje Existem muitas empresas É só importante Você procurar Uma empresa certa De repente Procurar um banco Grande Para você Não acabar caindo Em algumas filadas Do mercado financeiro Mas o consórcio É algo que pode Também te ajudar A antecipar Esse sonho De ter a casa própria Talvez o consórcio Para aquele casal Recém casado Que aí Quer investir Ao mesmo tempo Não quer se fixar Porque ainda vai ter Um tempo Para sair Essa carta de crédito Perfeito Exatamente Então o consórcio Ele pode ajudar Dessa forma também Nossa muito legal Foi muito bom O nosso bate-papo Aqui Mas a Lu Ela vai voltar Num próximo programa Porque nós vamos Falar mais Sobre dinheiro Hoje nós falamos Só do imóvel Praticamente Né Lu Eu agradeço A sua presença Aqui no programa Maravilha de Mulher Eu que agradeço O convite E se você quiser Ouvir um pouquinho mais Sobre educação financeira Meu Instagram É Luciane A Prado É só me procurar ali O programa Maravilha de Mulher Chegou ao final Mas você Pode ficar aí Acompanhar toda a programação Da Fink TV Que está recheada De novidades Até o próximo programa E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri